Tudo a referência e o máximo respeito, aqui é o rap mano, nós não carrega preconceito Solta o beat que nós rima, solta o rap eu vou cantar São pelos irmãos de rua, vamos reverenciar, assola boy, este é meu jeito cabuloso Um olhar que intimida, meu silêncio é perigoso, a minha história é triste e eu não posso lamentar Tenho mano aqui do lado, nem tem pernas pra andar, um dia no farol, toque toque sobre o black Era mais um moleque, vendendo balas e chiclete, fortalece 10 conto, não é muito é pra ajudar Vai pela avenida, o restaurante é popular, sempre no passeio, ande sempre em linhas retas Não confia em ninguém, é Deus no céu, é nós na terra, sem se humilhar É com bravura, é condenudo, é sem vitimismo, não espere o melhor dos outros Toda referência e o máximo respeito, aqui é o rap mano, nós não carrega preconceito Toda referência e o máximo respeito, aqui é o rap mano, nós não carrega preconceito